Hoje eu tenho 19 anos de idade, mas quando eu tinha 17 anos, eu me envolvi com um policial. Bom, tudo começou, eu tava correndo na rua e fui abordada por um policial. Ele perguntou se tava tudo bem, o que que tava acontecendo, começou a me paquerar e eu passei meu número do WhatsApp pra ele, porque eu gostei dele. Eu pensei que ele ia me chamar, mas não. Passou uma, duas, quase três semanas pra ele me mandar um oi no WhatsApp. E é claro que eu tratei ele super mal, com arrogância, porque eu falei não, demorou mó tempo pra falar comigo, agora eu também não quero. E ficamos nessa. Só que aí, de tanta gente começar a conversar virtual, ele me mandando mensagem, um dia ele me convidou pra gente sair, dar uma volta, e eu topei. E no caminho, a gente ia sair pra dar uma volta, e ele simplesmente desviou o caminho e nós fomos para um motel. E detalhe, gente, eu com 17 anos de idade, ainda era virgem. Sim, virgem, nunca tinha ficado com ninguém. Ele me levou pro motel e ficou ali, né, tentando, me beijando, forçando, e eu correndo, falando pra ele que não, que não ia rolar, que não ia rolar. E ele falando pra mim que eu tava mentindo pra ele, que eu tava ganhando, ele não acreditou em mim na hora. E ele viu que eu não ia, que não ia rolar, porque eu tinha acabado de conhecer ele, eu não ia fazer isso. Então, ele acabou me entendendo, vendo que realmente era verdade da minha parte, e me levou embora. Depois desse dia, a gente começou a conversar mais. Começamos a ficar mais próximos, começamos a ficar mais íntimos, começamos a nos ver mais vezes, e a gente começou a se ver mais vezes. Mas era sempre tipo um rolê e tal, as coisas do tipo. Até que teve um dia que, muitas das vezes, quando a gente se via, ele sempre tentava forçar algo. Eu gostava dele, eu era apaixonada na forma legal que ele era. Só que todas as vezes, eu rolava o papo de relação sexual. E tipo, ele sempre falava que eu me rolava ele, que eu não gostava dele. Muitas das vezes, ele falava, ah, para, se você gostasse de mim, você ficava comigo. Se você gostava de mim, a gente realmente ia pra cama. Você tá aí brincando com o meu sentimento. E ele fazia eu me responsabilizar pelo sentimento que ele tinha de não conseguir ter relação comigo. Ele jogava a culpa em mim, como se eu não gostasse dele, porque eu não faço isso. E eu, como não tava conseguindo lidar, em vez de eu parar, total, não. Eu queria que ele acreditasse no meu sentimento. Eu queria que ele acreditasse no meu amor. Então, parece que eu fui desafiada. Então, parece que eu queria provar pra ele que eu gostava dele. Teve um dia que foi muito triste. Porque a gente tava junto, ficando, e ele sempre tentava ter relação. Muitas vezes, ele me forçava a fazer as coisas com ele, né? Porque, querendo ou não... E, às vezes, ele me machucava. Tipo, fazer coisas sem ser a penetração. Teve um dia que... Nossa, a gente tava brincando, assim, com o outro e tal. E ele, tipo, tirou a minha roupa e tentou colocar o negócio dele pra dentro. Tipo, foi muito impactante. Só que foi atrás. E, velho, na hora eu assustei. Machucou e doeu. Ardeu. Eu chorei tanto esse dia. Eu cheguei em casa e eu chorei tanto. Eu chorei tanto porque... Tipo, sabe? Me senti invadida naquele momento. Só que ele me pediu perdão. Sempre falava que ia ficar tudo bem. Sabe? Falava... Tentava me acalmar. E eu acabei perdoando ele com os olhos cheios de lágrimas. Mas eu perdoei ele, sabe? E aí, várias vezes, assim... Era um amor diferente. Era algo diferente que eu tinha com ele. Até que, um dia, a gente tava junto. E ele começou a me forçar. E ele era muito forte. Muitas vezes eu falava pra ele parar e ele não parava. E eu não sei por que que eu continuava encontrando com esse cara. Só pode ter sido minha dependência. E, um dia, ele tentou forçar. E ele tentou tanto forçar, tanto que ele conseguiu. E foi horrível. Porque rompeu o meu imen. Sangrou. Eu chorei muito. Doeu. E aí, é que ele viu o que tinha acontecido. Ele sempre tentava. Ele sempre me enrolava. Falando que ia ficar tudo bem. Que, tipo... Ai, vai dar certo e tal. Até que chegou um momento em que eu percebi que, tipo... Isso não tava fazendo bem pra mim. Que ele não respeitava o meu momento. E, tipo, não sei. Fiquei com raiva. Acabei bloqueando ele de tudo. E tirando ele da minha vida. Sabe? Muitas vezes, eu acabei tendo dificuldade de ter relação com outras pessoas. De ver que ter relação era algo bom. Eu comecei a pensar que ter relação sexual era algo totalmente ruim. Desnecessário. Nojento. Eu comecei a ter uma visão totalmente distorcida do que era o prazer. E, enfim, ainda tô em processo de tratamento. Não me permito passar pelo que eu passei por ele. Mas, não sei. Ele tá bloqueado em tudo. Muitas das vezes, eu fico me perguntando. Por que será que eu passei por isso? Oi, My Cat. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história. Vamos falar de dois pontos aqui muito importantes. Ponto número um. Primeiro. Ai, Paula. Eu sou a favor do sexo no primeiro encontro. Beleza. Se você é e o cara é, vocês estão alinhados. Vocês estão com o mesmo propósito de estar com alguém que pensa como você. Agora, você é da pessoa. E a pessoa que tá com você não é. Vocês estão desalinhados. Foi nítido desde o primeiro momento em que ele desviou o caminho de onde eles iam pra levar ela pro motel. O interesse dele era totalmente sexual. E ela não conseguiu farejar isso. Ela não conseguiu entender que era apenas isso. Ela acreditou que por trás daquela vontade que ele tava ali no momento, existia alguém que ela poderia conhecer, criar um vínculo, né? E ela colocou essa expectativa nele. De despertar nele algo. E percebeu que, mesmo ela tentando despertar algo nele, porque ela conseguiu despertar nela, ele usava isso contra ela. Ele duvidava do sentimento dela. Falando que se ela realmente gostava, ela se entregaria pra ele sexualmente. Então, tudo pra ele foi voltado a isso. Ela que não teve essa percepção. Agora, vamos lá. Ela tem 17 anos de idade. E ele? Quantos anos ele não tem? O que eu mais falo aqui no meu canal? Homens mais velhos escolhem meninas mais novas, porque meninas mais novas não são maduras. Têm dificuldade de serem autoridade. Elas ainda não sabem como lidar com algumas situações. Então, elas são mais fáceis de ser manipuladas. Então, mais um caso de um homem mais velho que manipulou totalmente uma garota. Brincava com os sentimentos dela. E o outro ponto dessa história é que muitas mulheres fazem isso. Elas vivem com um cara que desafia elas. Às vezes, ela tem prazer em ficar com alguém que não respeita. alguém que desafia, alguém que tenta esconder alguma situação pra ela descobrir. Tem, infelizmente, pessoas, não só mulheres, como homens também, que gostam disso. Gosta sempre de ter joguinho de insegurança pra poder tá desvendando, brincando, levando a situação ali de qualquer jeito. No morno. Tem mulheres que são assim como tem homens que são assim. Então, é muito ruim quando você não é assim, você se envolve com alguém assim, porque você muitas vezes não sabe lidar com o jogo dela, com o game dela. Por isso que é importante você ter definido o que você é e o que você quer pra sua vida, antes de você se envolver com alguém. Porque se você não queria perder sua virgindade com ele, ele te levou pra um motel, pausa aqui. Não, se você quiser me conhecer, você me conhece. Ai, porque você não me ama, porque você não quer ter relação comigo. Cara, você só quer ter relação comigo também. Entendeu? Se você realmente me respeitasse, você não tava falando isso pra mim. Mas como ela não tinha maturidade pra se impor esse respeito, acaba que toda a situação conseguia manipular a cabeça dela. Então, fiquem espertos com pessoas mais velhas. Me manda sua história também pra eu contar no canal. O site www.tirtepaula.com.br já está disponível. Manda sua história por lá. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.